Puxa no VAR, puxa no VAR, acabei de puxar aqui, é nossa Bom, salve, salve rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês Preparando já aqui a minha refeição, da qual consiste hein, tá aqui ó Batata, opa, gruda não, é porque tá gelado Batata doce, essa batata doce aqui foi a que nós preparamos no vídeo anterior Lembra que eu tava descascando as batatas doces? Deixei tudo pronto, porque agora a manandrage, olha a louca Ela tá achando que é um mosquito Nossa, é um prego aquilo ali, ela tá achando que é um mosquito Mas enfim, é porque agora rapaziada, eu só peguei a batata doce Coloquei o Whey, cupom Oxwell no site da Growth E bati agora ali com o mixer e mando pra dentro, rapidão Tô preparando essa refeição agora E é atrasado já, porque eu tô saindo pra levar a Beatriz Pra ver a mãe dela, porque a mãe dela, conforme eu tinha dito pra vocês Fez uma cirurgia no ombro E aí a Beatriz agora vai ter, vai começar a ajudar a mãe dela Então vai ficar agora com o tempo bem apertado Por isso que o Joe Jones está tentando agilizar tudo e deixar meio que pré-pronto Eu preparei no vídeo anterior também as bistecas Só que rapaziada, as bistecas deu só pra até hoje Durou dois dias só a bistecas E ela resseca bem, mas ficou gostoso Não tava ruim não, por mais que ela tava ressecadinha, tava gostosa E só que hoje rapaziada Na hora que eu voltar, eu vou fazer um cardio Um cardio bacana E eu não vou sozinho não, vou levar o Giovanni Pra ir comigo, ele tava com casa inclusive, acabou de sair Porque ele foi levar a Mariana pra casa Eu vou levar a Beatriz e daqui a pouco nós vamos fazer um cardiozão Mas enfim, deixa eu preparar a refeição Qual o cardio quer? Não, vou falar, calma que eu vou mostrar pra vocês qual cardio é Acompanha o Joe Joe Somebody Love Deixa eu ver pra mim agora a minha refeição ali E eu tô atrasado Bom senhoras e senhores, acabei de deixar a Beatriz na casa da mãe dela Estou voltando pra casa rapidão porque o Giovanni era já está chegando em casa E assim que ele chegar em casa nós vamos fazer um cardio maroto Vocês vão ver, malandragem E rapaziada, se inscrevam no canal porque está tendo vídeos diários aqui pra vocês Todos os dias um vídeo novo pra vocês E ontem inclusive soltei um vídeo Da qual eu tomei a decisão De competir esse ano Então o Joe Jones está aí em preparação Tô, mas não tô né Porque eu estou obrigatoriamente Apenas com 2ml de texto Na semana né Porque agora o Joe Jones Inclusive o próprio coach falou que agora Não é o momento de evoluir É o momento de recuperar a saúde Entendeu? Deixar o corpo respirar um pouco Então o Joe Jones Está em stand-by, mas ao mesmo tempo O que manda na realidade nem as bolas né O que manda é o treino Então o Joe Jones está focadão Semana passada fiquei doente Mas essa semana já estamos aí no foco Hoje eu vou fazer um belo de um cardio Estou precisando porque faz sempre que eu não faço cardio Então hoje eu vou mandar um cardiozão diferenciado E é isso aí malandragem Se inscrevam no canal Rapaziada, chegamos No lugar da qual nós vamos fazer o nosso cardio A quem tá aqui E aí Tá preparado? Preparado Pra um cardio? Cardiozão Rapaziada O cardio de hoje Faz quanto tempo que você não faz um cardio desse jeito? Mano, desse tem uns 6 anos hein Mas é pior que é bem comum né Eu que tô por fora É? Não, é comum entre aspas Porque eu também não faço isso Rapaziada O cardio de hoje vai ser inclusive No condomínio de boy É condomínio que fala né É Condomínio de boy Só que não é de apartamento É de casa Por isso que é de boy inclusive No Swiss Park Eu fui convidado Pelo meu mano Nathan A gente literalmente acabou de chegar Eu vou encontrar com ele Mas eu fui convidado pelo Nathanzão Pra jogar um futebol Aqui no condomínio E eu acho que ele chegou mano Essa moto aqui é dele Eu acho Motinha do Nathanzão aí ó Ah nojento E aí eu e o Giovaneira Chamei o Giovane Porque o Giovane tinha colado em casa Eu falei mano Vou levar o Giovane comigo Pra jogar um fute 6 anos sem jogar bola Peraí Hábito É poderia virar um hábito mesmo Principalmente pro Léo O Léo não tá aqui Mas o Léo que precisa perder um peso né Mas qual é o ponto O Igor disse né O meu coach Que o melhor cardio É a corrida né Em termos de queimar A quantidade de calorias né Que você consegue queimar Durante o cardio A corrida Depois ele falou que vem a corda Então o Joe Jones agora Vai jogar um futebol Melhor cardio do mundo Somebody love Olha o cara Vai tirar a foto Vai tirar a foto Cadastro One moment Ok Giovane jogar bola Foi Como é que você tá irmão Beleza? Aquele jeito né Vez o Giovane Lógico Andrade Já é dois Olha o cara aí ó E aí rapaziada Beleza? Já tá jogando mano Não mano Eu tava aqui a cena Gorda já Já sabe como é que é né Rapaziada O Nathanzão esse dia Já tava na depressão Eu tava falando Que ele tinha Pô engordado um pouco Depois do projeto Mas normal mano Rolou Faz parte né Mas ainda tá bonitão Tô nada Tô gordo Mas não pode desistir né Mas por que? Fala Ah correria do dia a dia Meu pai vendeu borba E aí a gente Acabei desvirtuando Mas Aguarda Aguarda que logo vai Vai vir uma coisa boa aí É Somebody love Vendeu borba Pra quem não sabe O borba era restaurante Isso era restaurante Que a gente trabalhava lá E aí Tava sugando muito né No sentido de É um trampo que precisa de uma atenção né Tem que ser gente que curte trampar com isso E aí a gente já tava ficando muito sufocado Depois que meu pai e meus irmãos ficou com comida A gente pensou bem E aí decidimos vender Só um minuto Opa Não falta o seu cadastro Tá bom você olha aqui na câmera? Claro Afasta um pouco Afasta um pouco Essa fase aí vai passar Se Deus quiser Vai melhorar Deus a Deus Quantos gols hoje? Ah eu ou você? Você Eu? Pelo menos uns três hein Quero guardar pelo menos três Vamos ver Mesmo gordinho Mas vamos correr né E você trouxe Você tem o seu site aí pra mim? Você pergunta? Tem uma aí Tem uma aí Tem uma aí Tá no jeito Rapaziada eu joguei Tem que ver hein Aí já pode entrar Opa Adivinha quem já começou no gol Olha lá Olha lá Malandragem Que coisa bonitinha Já tomou um gol Quer ver que vai tomar o segundo? Não Os caras pegou a bola Mas enfim Ele entrou no gol Porque tava faltando um pros caras Mas era pra ele tá de próximo aqui comigo É O Nathan foi buscar Olha aí Tomou outro gol agora Enfim Malandragem Aqui ninguém é profissional Todo mundo amador Mas aqui os caras são bonitão hein Pô Tamo num condomínio de boy Os caras tudo Pé limpinho Todos os dentes na boca Não é minha galera Eu tô acostumado com outras Outras pessoas Outro pessoal Mas enfim rapaziada Jogar o futezinho Vamos ver como é que é Tem dois em um E aí Eu peguei o papelzinho Aí eu peguei o papelzinho Aí ele pode sair pelo portãozinho Então por que que eu peguei o papelzinho Pegou meu chico Pegou a society pra mim? Peguei Boa gatão Nossa senhora Olha aí Ia jogar de vans Vai jogar de vans Nathanzão Nossa senhora Só gente bonita hein É nada pô Galera aí veio Olha como que é Um gol desse Errou Errou Vamos brincar né Vamos brincar um pouquinho aí Jogou ontem Fazia quanto tempo Que você não jogava? Mano fazia um tempo Uns anos Que eu não jogava Uns dez Olha esse lance Olha esse lance Olha lá Olha o Giovani jogou Vamos ver se o Giovani pega Vamos ver se o Giovani que pega Entrou Acabou? Acabou 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 Ah malandrade Chupou minha chuteira Jogador Jogador Bora Bora Eu contra tu Bora 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 Valeu 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 Valeu, valeu, valeu 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 Vai ficar bonito no vídeo Vai que é sua, só você, ladrão Boa Vai que é sua Vai, vai Boa, garoto Vai que é sua, Giovanni Devei ter deixado, pô, tava gravando Ele ia mostrar pra mulher dele, mano Vai, Giovanni, é isso aí Vai, capoeira Capoeira, vai Vai que é sua Vai, ô, louco É a juventude, Giovanni Tá velho Vai que é sua Vai que é sua E aí E aí Caraca, jogando Que a gente pegou Mão Boa! Valeu! Vai! Foi mal. Aqui é sua, sozinho. Tá filmando, hein? Caixa. Puxa no VAR. Puxa no VAR. Acabei de puxar aqui, é nosso. Vida de um sonhador, mano. Vida de um sonhador? É, demorou. Amanhã sai esse vídeo lá. O melhor card do mundo é esse aqui. Porra, os caras derretendo. Vou rançar, rançar tu aguenta ainda. Traz, traz. Valeu. Momento decisivo aqui na Copa América, senhores. Vai lá, Giovaneiro. Seis anos sem bater um pênalti. Não tem dó não, não tem dó não. Ele vai pra bola. E ele vai. Viva! Quase não foi. Excelente. Quase não foi. E aí? Adivinha o que eu esqueci? A água. Aqui, hein? Aí, valeu. Eu sou um cara sábio. Mas tem água? Tem água ali. Ali em cima ali. Valeu, valeu. Passou? Viu pra alcançar? Boa, bastante, hein? Isso queima ou não queima? Queima. Muito obrigado. É nóis. Belo foot finalizado. Rapaziada, tudo morto aí, ó. Todo mundo já foi embora. Joguei bem? Você é louco. Se enrolou. Você guardou pro final. Quantos anos faz você não joga bola? Pô, faz uns 10 anos que eu não jogo bola. Opa, quem não jogou, jogou melhor que o Nathan. Jogou melhor que eu. Jogou melhor que eu. Jogam sempre aqui? Segunda e quarta. Batata, toda segunda e quarta? Toda segunda é aqui. A quarta é ou aqui ou ali no Lenk, que é um pouquinho mais pra baixo ali. Paga lá ou não? Não, é a mesma coisa isso aqui. É do amigo nosso lá também. O caixa nóis aí nesses foot. Bora. Meteu um projetinho também nos caras aí, ó. Ele até chegou sempre, hein. Ó, nunca treinou. Se matriculou. Ó, o cara perdeu minha barriga, né? Ficou dois meses, a barriga dele eu chamo a barriga dele. Eu não aguento mais, velho. Já viu o Tiga do 300? É. O barriga dele é o Benzinha. Ele é brincadão, né? Ele treina lá com a gente. É? Ele tem um porte. Genética boa. Marco, gosta de treinar? Não, eu curto isso aqui. Tô sem pão pra lá, velho. Facu. Aí, base. Correria é braba. Enfim, cardizão maroto. Agora, bater um pós-treino, pós-cardio. Sambarigov é isso, rapaziada. Cardizão top. Vai lá no gol, Natan. A última. A última. Ele tá na maldade do Natan. Ó, eu vou bater um. Você bate uma em mim, eu bato uma em mim. Mano, por favor, Natan, dá uma dessas. Eu vou bater uma pra ele, ele bate uma pra mim. Vai. Tá lá. Tá achando que é tudo? Eu achei que ele ia lá, velho. Vai lá, Natan. Vai. Bate uma pra mim. Tá bom? Você vai. Eu achei que você bate na sala. Nossa, aqui se dói, se pega. Não bate forte não, hein? No final, lesionar é brabo. Meu Deus. Quer que leva a bomba aqui, cachorro? Receba! É o rapaz que joga melhor que pedreiro. Tem que fazer um vídeo de desafio de travessão, velho. Mentira. Bolaço. Tá lá. Vai, Natan, bate uma. Pera aí que eu vou mandar de volta. Finalizado. Deu. Bom, senhoras e senhores, já cheguei em casa, tomei um banho, já fiz a minha refeição pós-cárdio, né? E agora eu estou aqui tomando a minha caseína, porque o Gijones está indo deitar pra dormir. Agora são uma e pouca da manhã, amanhã eu acordo cedinho, porque o Giovanni vai botar aí na minha porta, pra gente gravar o galera do bairro. E é isso, rapaziada. O Gijones curtiu bastante jogar bola com os meninos lá. E eu tinha esquecido, eu acabei falando que fazia tempo que eu não fazia um cardio, porém eu esqueci que ontem eu tinha jogado bola também, porém eu não mostrei pra vocês. E pra mim é uma parada que é bacana, interessante, só que eu acho que isso vai ser mais interessante ainda pro pessoal que está querendo perder peso aqui no canal, que vai entrar logo menos umas novidades pra vocês, porque não vai ser apenas o Giovanni e o Léo que vai fazer esse projeto com a gente, vai ter mais pessoas. E também agora vamos ser nutricionista, logo menos eu vou apresentar a nutricionista pra rapaziada, vocês gostam, ela gosta, rapaziada. Todas as vezes que eu vou tomar whey ou qualquer coisa ela vem me esbilhotar, dá uma ambidinha aí, só pra você ficar mais forte, só pra você ficar somebody love. É, é isso aí, tá bom. Enfim, mas aí o que acontece rapaziada, o Giovanni logo menos vai conversar com o Léo e se ele topar a gente pode marcar toda semana um futebolzinho, porque aí os moleques queimam bastante rapaziada, porque ali velho, a todo momento você fica dando pico, você corre pra lá, para, corre pra lá, para, corre lá. O único perigo é, dependendo da brutalidade, acabar lesionando, né. Mas ali é um joguinho de boa e tal, então, enfim, deu pra aproveitar bastante. E é isso, deixem o like se vocês curtiram, se inscrevam no canal, por favor, Giovanni, vídeos diários, o Giovanni está, ó, um e pouco, mostra lá, olha lá, um e pouco amanhã, o Giovanni editando pra vocês. Então, tim, tim, um brinde pra mim, deixa o like.